No último sábado, a cantora Sandy se apresentou na cidade com a turnê do seu novo álbum solo Manoscrito. Depois de tanto caminhar, depois de quase desistir, os mesmos pés cansados voltam pra você. Com apenas 27 anos de idade, a cantora Sandy é uma das melhores da sua geração. Desde pequena, a menina já demonstrava talento para a música. Fez então parceria com seu irmão Júnior e se tornaram uma das duplas mais famosas do Brasil. A dupla de sucesso durou mais de 20 anos. Lançaram 16 álbuns e venderam mais de 17 milhões de discos. Hoje em Carreira Solo, a cantora busca novas realizações. Seu irmão agora faz a direção do seu mais novo álbum Manoscrito, que é o reflexo da atual fase da cantora. Batemos um papo com ela, que nos contou sobre a nova fase da carreira, do marido e da parceria com seu irmão Júnior. Sandy se apresenta pela primeira vez em Brasília com seu álbum solo Manoscrito. Como é que está o repertório desse show aqui na cidade, Sandy? O repertório é o repertório do CD todo, né? Tem mais algumas músicas que eu escolhi para colocar no show, para fazer algumas releituras. Eu fiz novos arranjos para essas músicas de outros artistas e tem também de Sandy Júnior da época, né? Da dupla, para os fãs também não ficarem com muita água na boca, quem acompanhava a carreira. Você acha que o seu público mudou muito? Você acha que ele permanece de alguma forma? Eu acho que meio a meio, sabe? Bastante gente permaneceu, gente que era fã e continua acompanhando meu trabalho, né? Quem se identificou com esse novo som continuou e tem outros fãs, uns novos fãs chegando também, que é bacana de ver, eu vejo assim na plateia umas pessoas um pouco mais velhas e tal. O público está mudando um pouquinho a cara do que tinha antigamente. Está interessante, está bem legal. E o Júnior continua presente no seu trabalho de uma certa forma, né? Dá para matar a saudade? Como é que está tudo isso? É, dá para matar a saudade. É muito bom trabalhar com ele. Dessa vez ele trabalha comigo como diretor do meu show, né? Ele dirigiu, fez a direção geral do show e mandou muito bem, né? Assim, eu sou super que fala, mas na minha opinião ele mandou muito bem. Eu achei que o show ficou muito bem amarradinho, bonitinho, o cenário está lindo. Foi ele que fez a concepção junto comigo de tudo. Então mandou muito bem e a gente se dá super bem trabalhando, né? Então mais uma oportunidade de matar a saudade dele. E você já cantou com diversos artistas aí consagrados nacionais e internacionalmente. Tem algum assim que você tem uma preferência que você admire mais? Nossa Senhora, difícil. Nossa, eu gosto de tantos. Acho que na verdade eu só cantei com gente que eu admiro, sabe? Mas um que ainda eu fico emocionada ainda só de lembrar que pude fazer uma parceria junto foi o Caetano Veloso, né? Que é um grande ídolo, não só para mim, mas para o Brasil inteiro, né? E fora do Brasil também. Então, quando eu cantei com ele, fiquei emocionada. Ficava até trêmula, assim, sabe? Às vezes em que eu cantei com ele e são coisas que marcaram muito. O seu marido também tem uma carreira musical. Isso influencia também no seu trabalho de alguma forma? Ah, então. O trabalho dele é bem diferente do meu. Acho que nem eu levo influências para ele, nem ele traz influências para mim do trabalho, assim. Mas a gente trabalha junto muito bem. Então, quando ele trabalha comigo, ele se adequa ao meu som, ao meu estilo. Ele compõe junto comigo. Ele foi um dos produtores do meu disco, né? Ele e o meu irmão produziram o meu disco também. Então, aí dá para ter essa versatilidade, assim, sem influenciar diretamente um no trabalho do outro. Mas, claro, a gente apoia um ao outro e a gente pega opinião um do outro também, né? Porque, enfim, é da área, também entendo como eu. E é gostoso poder dividir isso também com o marido. E é gostoso poder dividir isso também com o marido. Na verdade, a visita, ela demonstra um reconhecimento da OEA pelo serviço, pela estrutura que o SEUV disponibilizou para os alunos e para a comunidade no tocante ao núcleo de prática jurídica. Ela veio, na verdade, é uma troca de experiências, mas eles vieram aqui mais para conhecer a estrutura do SEUV e poder repassar essas informações para os demais países da comunidade. O diagnóstico que se fez em várias atividades dessas universidades é que falta uma atenção integral. Uma atenção global que integre diversas disciplinas. E creemos que se podemos lograr que, com o apoio da SEUV, outras universidades da região copien essa experiência, seria um êxito e estaríamos contribuindo a seguir.